Oi, 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 gatas e garotas, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça. Ativa também as notificações no sininho e deixa uma chuva de like nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Vai entregar ele pra mais pessoas e aí, a gente se ajuda. Tour de hoje pra vocês no shopping Canindé, na loja Morena Style. Lá vocês vão encontrar looks maravilhosos, primavera, verão 2025, com a paleta de cores mais lindas do mundo, com muito amarelo, verde, baby blue e os macaquinhos e vestidos mais fofos da face da terra. E ó, no precinho. Morena Style pra vocês, loja 1007, aqui no primeiro andaro do shopping Canindé. Loja de fabricação própria, com os looks primavera, verão, na paleta de cores dessa estação maravilhosa, né? Que é a estação que todo brasileiro gosta. Eles trabalham somente com atacado aqui na loja física. Mínimo de 4 pecinhas variadas e não precisa de CNPJ. E eles enviam pra todo o Brasil mínimo de 10 peças variadas, por enquanto, aí através de ônibus de excursão e transportadoras, tá? Por enquanto, eles não estão fazendo correios. A loja tá novinha aqui pra vocês, eles ainda não têm cartãozinho. E estão arrumando aqui ainda os looks, né? Eles vão colocar brinquinho aqui nos manequins, né? Montaram uma loja bem especial, bem bonita aqui pra receber vocês. Vou começar mostrando pra vocês, então, macaquinhos e vestidos, que tem muita opção legal aqui. Começando por este macaquinho. Gente, o macaquinho nesse amarelo, manteiga, né? Yellow butter, que agora tá super em alta, ele tá uma graça. Não só pela cor, mas pelo design, sabe? Eles fabricam e eles fabricam peças belíssimas. Olha só, esse macaquinho, ele parece um vestidinho, mas ó, ele é shortinho. E tem esse caimento super fluido. Ele é um crepe de seda super confortável. Olha, bem macio, um tecido fininho, fresco, leve e elegante. Ele tem essa amarraçãozinha aqui na cintura, tá vendo? Que você transpassa aqui na parte da frente e amarra atrás. Já vou mostrar a parte de trás pra vocês. E ele é transpassado aqui na frente com alcinha regulável. Deixa eu já aproveitar e mostrar as costas dele aqui pra vocês. Ele fica com as costas mais nuas. Ó, você transpassa, você consegue regular a alcinha. E faz essa amarração na parte de trás, tá vendo? E ele tem elástico, ó. Aqui atrás pra vocês verem que ele é shortinho mesmo. Atrás e na frente fica um vestidinho, ó. E os looks aqui da loja, eles são no tamanho único, tá? Vestem aí a partir do 38. E esse modelo está saindo por só 50 reais no atacado, gente. Muito bom o preço! Próxima opção é um vestido mullet. E aquele mullet bem tradicional, tá? O mullet, gente, está voltando com tudo. Olha que graça que está esse vestido. Ele é nesse verde água super delicado. Ele é um vestido tomara que caia. Ele não tem bojo, tá? Esse modelo. Ele é mais acinturadinho, mas ele tem elástico nas costas, né? Na parte de trás. E olha só, ele tem esse tecido mais ajustadinho na parte de dentro. E ele tem caimento, tá vendo? Ele forma esse babado lindo atrás. Um caimento perfeito, gente. Eu achei ele super charmoso. Ele também tem, olha, o forro duplo, tá vendo? O acabamento duplo lindíssimo. E eu vou mostrar as costas também aqui desse modelo pra vocês, ó. Fica com as costas mais nuas também. Amarração e, como eu falei, olha, ele tem elástico. Ó, gente, o forro duplo dele, tá? Então, a loja é maravilhosa. E olha como fica as costas dele, bem comprido. Esse modelo ali também é tamanho único, tá? E também está saindo por R$50, gente. Socorro, porque esses preços estão incríveis. Lembrando que os modelos que eu estou mostrando aqui pra vocês têm outras opções de cores. É só vocês chamarem no WhatsApp e pedirem certinho aí o catálogo, as fotos dos looks, pra verem a variedade de cores. Seguindo nessa palheta verde clarinha, assim, esse verde menta delicado, nós temos um macaquinho em crepe de seda. É o mesmo tecido daquele primeiro modelo que eu mostrei, porque esse aqui do meio é o outro tecido, né? Ó, eu sempre mostro bem de partinho pra vocês verem as opções aí dos tecidos. Esse aqui é bem encorpado, parece aquele tecido, aquele corte de alfaiataria soft, sabe? Muito bom. E aí esse macaquinho, então, ele é no crepezinho de seda, ó. Ele parece um conjuntinho, parece uma regatinha por dentro da bermudinha, né? Olha que graça, gente. Ele é forradinho, ele tem o forro do shortinho, tá vendo? Elástico na cintura, tá vendo? Ele estica bastante, olha só. A parte de cima do macaquinho é todo drapeadinho. E esse modelinho aqui, ele é um pouco mais fechadinho, ó. Ele tem amarraçãozinha, ele fica mais fechadinho, tá vendo? Com um elástico mais aparente. Ele também é tamanho único, tá? E ele também tem o forrinho duplo, olha só. Olha o acabamento, a costura dupla. Lindíssimo, gente, esse modelinho também. E também tá saindo por 50 reais, olha. Qualquer look aqui dessa parte, 50 reais no atacado, gente. Socorro, só quatro pecinhas aqui na loja. E eles enviam pra todo o Brasil, mínimo de 10 peças. Temos vestido na cor baby blue, que é esse azul bebê maravilhoso, né, gente? Todas as vitrines já estão com essa cor super bonita. Esse aqui é um vestido lindo, que parece uma batinha com a saia, mas ele é um vestidinho. Ó, esse modelo ali não tem forro, mas também acho que não precisa porque não é transparente. Aqui, na parte de cima do busto, com o elástico, também tem o forro duplo, olha só. E esse modelo tem esse detalhe da alcinha. E olha só as costas pra vocês verem. As costas trançadinhas, mas fechadinhas com o elástico, ó. Então, estica bastante, tá vendo? E a alcinha regulável. Ó, o caimento como fica aqui na parte de trás, é um pouquinho mais fechado, né? Esse modelo, gente, tá saindo por 45 no atacado. Tá muito barato, Brasil. Aí já vou mostrar aqui pra vocês variação do modelinho do vestido no baby blue. Eles trouxeram no pink também. Ah, esse aqui não tem alcinha transpassada. Hum, e a parte daqui da frente é diferente, tá vendo? É outro modelo, mas com a mesma pegada, tá vendo? Estilo batinha e sainha. Ele tem modelagem diferente aqui no decote. E atrás, que esse aqui não é transpassado, as costas dele é diferente. Gente, olha que graça, gente. Ele tá muito fofo também com o forro duplo. Aí no pink, que o pink também, né? Todo verão ele retorna. E esse aqui tá saindo por 40, tá? O modelo anterior que eu mostrei pra vocês tava saindo por 45. Esse aqui está saindo por 40 no atacado. No baby blue, eles também trouxeram esse macaquinho que parece um colete, um maxi colete, né? Olha que lindo, gente, que ele tá. Não tem só no baby blue, tá? Tem variações de cores. Eu achei charmosérrimo esse modelo, porque olha só, ele tem o shortinho aqui por baixo e tem esse caimento de maxi colete. Esse modelo não tem bolsos. Ele tem essa amarração aqui na lateral. Você pode dar um laço, você pode deixar esse caimento. E ele também tem elástico na parte de trás, ó. E ele fica shortinho atrás, mais fechadinho assim com gola. Eu achei ele um charme, gente. Tá realmente assim, muito delicado, muito bonito. A loja pensa em trazer um design assim mais especial nas peças, né? E ele tá saindo só 50 reais. Então assim, eu estou chocada porque os preços estão muito bons. Outra opção de macaquinho que vocês podem levar pra revender, que eu também achei que tá assim, incrível. Esse modelo, que ele parece a saia com a blusinha. Eu achei muito legal porque a loja pensa realmente em trazer um design mais especial aí das peças, né? Essa aqui, esse modelo de macaquinho, ele tem esse drapeado aqui no busto, ó, da alcinha. Aí você consegue trabalhar essa amarração aqui na lateral. E fica aparecendo sobre a posição. Parece que a blusinha tá por baixo de uma saia que está por baixo do shortinho. Aí eu mostrei esse detalhe, ó, que ele é um macaquinho com shortinho. Gente, fica lindo! Esse design assim ficou realmente super especial. E aí você consegue fazer a amarraçãozinha. Então você consegue ajustar a parte aqui do busto, né? E eu vou mostrar aqui as costas também pra vocês. Ó, que você faz a amarração. Você consegue ajustar. Você amarra aqui na cintura também. E ele fica como um shortinho. Ele também tamanho único, tá? A loja trabalha com um tamanho único. A numeração veste a partir do 38. E esse aqui também tá saindo por 50 reais, Brasil. Se vocês entrarem em contato com a Morena Style ou vierem aqui pessoalmente, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no canal da Tami Filório, que vai nos ajudar bastante. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conhecia essa loja ou conheceu aqui através do vídeo de tour do meu canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau!